E aí meus amores do Belinha Games, tá começando aqui hoje mais um vídeo e hoje a gente vai fazer a casa da Nespinho e do Coringa no Toca Life. Ah, isso mesmo gente, vai ser muito divertido. Se você já gostou da ideia, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Belinha Games e coloca nos comentários qual é a próxima casa que vocês querem que a gente faça aqui no Toca Life e quais são os próximos jogos que vocês querem ver a Belinha jogando, porque tem muitos jogos legais por aí. Então vamos começar, Bela. E aí, vamos escolher qual terreno? Aquele. Esse aqui, gente, no laguinho, ela escolheu no meio do lago. Olha esse apartamento neon, tá linda, hein, essa casa, tá toda colorida. Ah, mas essa aí na piscina tá mais bonita, hein. Olha só, tem aquele flamingo ali, acho que eu gostei mais dela de todas. Então a gente vai ficar com ela, gente. Boa ideia, Bela. Construímos já a casa e agora falta a melhor parte que é... Eu acho que é uma casa bem divertida, assim, pra alerquina e pro colher. É, exatamente. Agora nós vamos mobiliar a casa. Olha só, banheiro, quarto, a sala e a cozinha vão ter que ficar juntos porque nós não temos cômodos o suficiente. Mas não tem problema, vamos começar pelo banheiro, Bela. O que você vai colocar primeiro? Eu acho que, primeiramente, um chuveirinho rosa. Um chuveiro, né, muito bom, com a cortininha ali, olha só, rosa. E eu acho que o banheiro a gente pode fazer assim, no termo da alerquina. Vamos tentar, então, isso aí. Então... Agora, uma banheirinha azul. Gostei bastante da banheira. E atrás do chuveiro. E agora? Ah, vaso sanitário. Rosinha. Bela escolheu todo rosa e realmente ela tá fazendo tudo nas cores da alerquina e do coringa. Agora eu botei a pia. Que pia você vai escolher? Acho que essa é de coraçãozinho, gente. É mais parecida. E é muito fofa e a cara da alerquina, né, gente? Convenhamos. Agora eu acho que eu vou botar um espelho. Espelho? Que cor o espelho, Bela? Eu ia botar... Eu queria botar um azulzinho, sabe? Porque eu já tenho a banheira azul. Mas não tem azul, então a gente vai botar rosa mesmo. Ah, eu gostei desse rosa. Achei ele muito bonito e ele acende, olha. Agora, antes de colocar os utensílios, Bela, acho que a gente tem que colocar prateleiras. Verdade. Olha, já vi um azul ali. E... Aqui, olha. É... Uma rovinha. Acho que melhor botar azul. Tem pouca coisa azul. Ah, é verdade. Né? A azul vai conseguir aí trazer mais tons azuis pro banheiro. Vou botar aqui, do lado do espelho. Boa. E agora vamos ver o que a gente pode colocar. É, você vai virar a cabeça assim, parece uma lupa. É verdade. Não pode me figurar. Olha, a Bela colocou uma escova, né? Porque não tem nada do Coringa no banheiro, gente. Coitada. Tinha muito cabelo na escova. Coitada. Higiênico. É, é necessário, né? Na pia. Na pia? Não? Bota na prateleira, Bela. Deixa aí na prateleira por enquanto. Uma escovinha de dente verde, né? Pra também não ficar tudo da alerquina. Boa. Passa de dente azulzinha. Boa ideia, Bela. O que mais que a gente pode... Eu tô achando que essa prateleira aí já tá muito cheia. Shampoo verde, boa ideia. Tá muito cheia essa prateleira. Eu acho melhor eu pegar outra, Bela. Ficar duas prateleiras. Então, vamos vir aqui pra prateleira e eu acho que eu boto uma aqui. Ah, acho que aí tá bom. Aí tá bom. Agora o shampoo não vai precisar ficar no chão. Verdade, Bela. Vou pegar a prateleira. Boa ideia. O que vocês estão achando? Estão gostando do banheiro? Ah, eu também, gente. Perfume de rola. Boa, boa. Muito bom. O que mais, gente? Vamos dar uma olhada aqui. O que mais que tem, né? Ah, a Bela tá arrumando ali, organizando os itens, né? Pra ficar tudo mais arrumadinho, eu vou botar a escova aqui em cima. Embaixo estão as partes de higiene. Bela, faltou sabonete líquido. Agora sim. Porque, né, quando você vai lavar as mãos depois de usar o banheiro, higiene é tudo até pros vilões. Os tapetes. E aí, gente, isso de arco é lindo, né? É, mas... Imagina fazer uma casa de unicornio. Ai, ia ser top, hein? Eu ia gostar bastante. Ela escolheu ali o tapetezinho azulzinho. É. E vamos agora pro piso e pra parede, né, Bela? Eu acho que tá muito alequina. Tenta botar um... Isso. Tipo assim? Um roxo, né? Pro corinho ter um pouco também do espaço dele no banheiro. É. E agora falta a iluminação. O piso. Nós vamos deixar esse mesmo, eu acho, Bela, tá? Porque é um verdezinho. Tem um azulzinho, né? Isso. Uma luz rosa. Tá? O banheiro ficou pronto, gente. E agora... Ao lado do banheiro, logicamente, fica o quarto, né, gente? Bom. Ai, Bela, eu gostei daquela cama beliche. Ela é colorida, olha. Dá pros dois dormirem. É. É. Então agora eu vou botar bem aqui na parede. Aí, um dorme em cima e outro dorme embaixo. E aí, gente, aqui, olha. Gostei bastante. Um dorme em cima e outro dorme em cima. Um dorme em cima e outro dorme em cima. Gostei. Um armário agora. Só tem esse rosa, eu acho. Tem aquele roxo ali também, mas... Acho que o rosa é melhor, hein? Acho que o rosa é melhor. O rosa cabe mais coisas, digamos assim. E agora? Tá muito Arlequina ainda, hein, Bela? Ah, o tapete de coração. Vai ficar lindo. O Arlequina vai amar. Verdade. A Arlequina parece que gosta de coisas bem fofinhas. É, verdade, Bela. Eu concordo. Mesa. Acho que a gente pode colocar um cômodo. Um criado, sabe? Olha, aquele verde ali tá bem bonito. Esse aí. Não sei se é verde ou se é azul, na verdade. Eu tô bem indecisa. O que vocês acham? É verde ou é azul, gente? Prateleiras. Dessa vez se coloca rosa. Porque a gente já colocou azul no banheiro. E agora eu coloco uma rosa aqui. Bom, gente. Não tem muita coisa assim do Corinda, né? É, gente. É mais coisa da... Ah, esses quadrinhos são fofinhos. Acho que a Arlequina vai amar. É. Eu acho que o Corinda não vai gostar muito. É, ele não é tão fofo quanto a Arlequina, né? Mas... Coloca embaixo, Bela. Isso. Fica mais bonito aí. Ok. Agora a gente precisa dar uma decorada com algum... Coloca maquiagem. A Arlequina vai amar ter maquiagem, né? Maquiagem. Agora acho que embaixo fica melhor, hein? Ali no comodozinho. Isso. Desce o... Isso, isso. Ficou bem melhor agora. Gostei. Também tô achando. Tá bem mais a cara da Arlequina do que do Coringa, né, gente? Mas a Arlequina merece mais, gente. Vai colocar a parede. Que cor, Bela? Ah, eu sei um... Ah, olha aí. O chão ficou azul. Eu sei uma cor pra parede. Você pode colocar a nuvenzinha. Porque vai ficar parecendo o céu, sabe? Quando você vai deitar assim, você acha que você tá no céu. Verdade. Aquele é a nuvem. Essa? Sim, essa nuvem. Então bora botar essa. Olha aí. Ficou lindo. Ficou linda. E combinou bastante com o piso, né? Que também é azul. Sim, vai parecer que tá no céu, assim. Gostei bastante. Agora vamos fazer a gente a nossa sala. Que é junto com a cozinha. É grande o suficiente. Cabe aí, dá pra fazer os dois. Eu acho que vai combinar o piso de Andrés. Olha, gostei realmente. Porque aí tem rosa e roxo. Que a cor da Arlequina é do Coringa. Porém, na sala eu iria mais se você colocasse o papel de parede de arco-íris, Bela. Porque eu acho ele muito bonito. E tem ali rosa, tem verde, tem azul, tem roxo e tem o loiro do cabelo da Arlequina. Olha como ficou lindo. Sim, tá lindo. Tá muito... Não sei se o Coringa vai achar tão fofo assim. Eita, faltou a luz do quarto, Bela. Verdade. Vamos voltar pra... Coloca o abajur, isso. Vai ficar ótimo. Mas vamos voltar pra sala. Escolhe aí logo a iluminação da sala, Bela. Ah, não, olha esse cacto. Tá lindo pro quarto. Aí não, Bela. Bota no cantinho. No outro. No outro cantinho, eu acho. Isso. Escolhe agora uma iluminação pra sala, Bela. Pra gente não esquecer. A gente sempre esquece, gente, da iluminação. Olha esse, gente. Tem arco-íris. Aquele globo, Bela. Vai ficar lindo na sala. Esse aí, olha. É tipo uma balada. Vai ficar bem interessante na sala. Olha ali. Bela tá colocando agora uns quadrinhos iluminados. Escolhe o de nuvenzinho e o de coração. Tudo azulzinho e rosa. Ai, Bela, esse coração acho que vai ficar mais bonito no quarto do que aí na sala. Ali no outro cantinho. Isso, aí. Aí eu acho que fica ideal. O canto da iluminação. O que falta na sala? Acho que um sofá, Bela. O sofá é ideal, né? Pra sala. Coloca algum verde. Coitada do Coringa, né? Não tem quase nada dele. Vamos ver se a gente acha um verde. Uuuu! Gente, pra mim esse sofá é verde. É, com certeza é verde. E o Coringa vai se sentir mais em casa, pelo menos, né? Porque tá bem mais as cores da Arlequina do que do Coringa. Ah, eu amei aquele rosa. Depois a gente pode colocar lá fora no quintal. Aquele que pendura. É. Um balanço que pendura, gente. Sim. Olha ali. Bela colocou um plantio. A TV, Bela. Importante. Olha só que sorte a nossa. A TV é rosa e embaixo tem um negocinho roxo. É dois, né? É, gostei. Eu vi controle de videogame, hein? Onde? Eu vi ali um rosa e um roxo ali, olha. Ah, que bonitinho. Coloca os dois. Então, um roxo, né? Isso. Arlequina e Coringa. Eu acho que vai ficar bem legal. Pra Coringa é esse e pra Arlequina é esse. Gostei, Bela. Vamos lá. Alufadinha. Opa! Não, não. A TV, não. Ah, a TV tá na frente. Calma, calma. Não criamos pânico. Pronto. Isso. Ah, eu acho que talvez um 6, gente. Vamos pra cozinha. Depois a gente vê se faltou algo na sala. Vamos ver outra geladeira. Ah, essa azul. Gostei mais dessa azul, Bela. E você? Bora botar aí. Eu gostei mais da azul, gente. Eu achei ela mais espaçosa. Vai caber mais coisas dentro, né? É verdade. Não, amarelo não, Bela. Amarelo não. É, amarelo não, porque não tem nada a ver, né? Nada a ver. Olha, tá lindo, Bela. Mas novamente estamos fazendo mais as cores da Arlequina, né? Acho que uma mesa agora. Ah, o fogão. Realmente. Uma mesa agora, Bela. Procurei uma mesa. Cozinhar. É verdade. Olha essa daí. Tá linda. Eu vi que tem uns banquinhos que combinam com ela. Não é esse. É esse aí, olha. Esse rosinha. Isso. Eu acho que super combina. Não, acho que os dois rosas ficam mais legais. O que vocês acham, galera? Sim. Ai, amei, Bela. Tá muito show a cozinha. E agora? A prateleira. Boa ideia. Agora, eu só escolhi qual que a gente vai botar. Uma rosinha. É, Bela. A rosa tá bonita. É, acho que só uma tá bom. Não, bota duas. Eu acho que duas. Porque vai dar pra colocar mais coisas, né? A gente já quase não tem armário na cozinha. E agora nós precisamos de alguns utensílios, né? Pra cozinha. Mas o quê? O que é que eu não disse? Eu não sei, mas eu botei. É, porque é roxo, né? O coringa vai se sentir mais em casa. É. Olha ali. Temos um pratinho roxo. Esse prato azul tá mais de sopa, Bela. Seria interessante se a gente achasse um pratinho. Mesmo pra alequina. Ali, olha. É um prato rosa. Gostei bastante. Gostei também, hein? E agora? Um liquidificador. Pra eles fazerem bastante soco da fruta. Muito bem. Olha ali, olha. Uma torradeira. Gente, é tudo azul. Não tem nada das cores do coringa, praticamente. Mas a gente não tem culpa, né? Não tem muita coisa do coringa. Pra eles comerem a torradeira. Pra eles comerem um pãozinho torrado. Uma queijão no café da manhã. Delicioso. Olha, agora tem umas melancias. Uns negócios que é verde. Mas eu não sei se combina muito. Vixe. É. Gostei, Bela. Vamos ver o que mais, né? Leite. Bem importante também, Bela. Ai, eu vi lá em cima uma garrafinha rosa. Eu achei tão linda, Bela. Tá logo lá em cima. Não, não, não é. É essa aí. Essa. Ai, eu achei ela linda. Cadê? Não, essa aí. Isso. Achei ela linda, gente. Acho que vai ficar muito legal. Tapetinho. E aí, qual o tapete? Eu acho que tá tão fofo, Bela, que o coração. É, verdade. O coração é lindo. Pronto, gente. Olha só. Lá fora tá muito bonito, mas não tá a cara da Alequina e do coringa, né? A gente tem que tirar tudo isso. Não é assim que a Alequina e o coringa gostariam de ter a casa decorada, né? Ah, a piscina tem água azul. Muito bem. Agora o piso, Bela. Coloca o piso da cor do coringa, coitado, gente. Né? Esse. Esse é azul, mas é tudo bem. Não, pode ser que o coringa comece com fio. Ali o cenário do coringa, ele tira foto. Ah, é? Olha, já tem bastante verde ali. Se a gente colocar umas plantinhas... Ah, olha só. A planta é dos dois, porque os vasos que a Belinha tá colocando são rosas. E o... Ah, esse é roxo. Boa, Bela. Esse é todo do coringa, hein? É, ficou verde com roxo. Ele não vai se sentir tão excluidão. Gostei. Acho que já tá bom de planta, hein, Bela? A iluminação da cozinha a gente esqueceu de novo, galera. A gente sempre esquece a iluminação. Gente. Eu acho que é aquele rosa mesmo, Bela. Não tem outro que vai ficar tão legal. Então, como sempre, o rosinha. E o sofá? Vamos colocar sofá. Depois, tá bom. Ah! A boia de Flamengo. A boia que a gente viu logo na entrada, né? Quando a gente escolheu a casa. Essa arminha de água. Essa. Ah, vai ficar muito legal. E ele é azul e rosa, as cores da Arlequina. É verdade. Uma amarela aqui na pontinha. Esses corações, Bela. Verdade, vamos estar aqui. Olha, coração rosa e roxo, gente. Sério. O quintal tá ficando a coisa mais linda. Vocês não acham? O que é isso? Um balinho aqui. Ah, é aquela máquina de fazer... Verde. Que coincidência. Verde, azul e rosa. As balas são verde, azul e rosa, gente. Chocada. Bota aquele lá que eu gosto, Bela. Aquele... Puff? É aquele... É, esse rosa tá lindo. Não, mas não era esse que eu queria. Era aquele penduradinho, sabe? Ah, esse é isso, amor. Tipo, você pode colocar... É, esse aí. Coloca esse sofá mais pra lá. Isso. E coloca o penduradinho. Ali embaixo. Isso. Isso aqui. Mais baixo. Mais alto. Mais baixo. Mais baixo. Mais alto. Mais baixo. Aí. Tá ótimo aí. Tá muito legal, gente. Pra eles fizerem a festa na piscina, forem convidar os amigos vilões deles. Vai ser bem interessante. E essa foi a nossa casa da Arlequina e do Coringa. Nós acendemos todas as luzes. Olha só, Bela, como a sala ficou bonita. Com aquele globo girando. O que é que você achou? Vou ser bastante. Liga aí tudo, Bela. Olha só. Liga a TV também. Ih, foi. Tá muito legal. Acho que agora tá na hora. Acho que a Samara vai sair da TV, hein? Será, gente? Não. Samara, a casa é da Arlequina. E vamos chamar a Arlequina agora pra conhecer a casa dela, né, gente? O que é que vocês acham? Ui! E ela já chegou pegando arminha de água pra trolar bastante o Coringa e jogar muita água nela. Olha só. Ela gostou mais, eu acho, do quintal. Eu também gostei mais do quintal, né, gente? É a parte mais divertida da casa. Ah, ela pegou um barinho verde da cor do Coringa. Ah, pega outra. Ah, a outra veio rosa. Da cor da Arlequina. Vamos pra dentro de casa. Mas a Arlequina já tá de noite. Mesmo você que é uma vilão tem que dormir, querida. Vamos conhecer o resto da casa pra você ir dormir. Uma cozinha. Tá muito bonita a cozinha. Olha só. Senta aí no banquinho. Agora a geladeira tá vazia, né? Tem que fazer uma feirinha. Tem que fazer umas compras pra ela depois. Ela já pegou aí, olha, o videogame. E agora ela vai dormir. Isso mesmo, né, gente? Até os vilões tem que dormir no horário da noite, né? E agora vamos apagar as luzes, então, né, Bela? Pra Arlequina dormir, apagar todas as luzes, desligar som, desligar TV. E já deixa o seu like se você gostou. E comenta aqui embaixo qual é a próxima casa no Toca Life que vocês querem que a Belinha faça, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo! Um beijo e tchau!